Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu joinha Hoje eu venho mostrar o lixo da Hildesnet pra você conhecer Pra você não fazer a cagada assinar isso aí na internet podre Teste Velocidade Cantos vão tentar abrir um vídeo aqui Carregando Carregando Só fica carregando Fica assim Aqui um Vai carregando Tenta carregar Abrir não é bom Tentar abrir um e-mail Carrega Tentar abrir um e-mail Só como é lixo Carregando Só carregando Não faça carregando Não se no Hildesnet Carregando É inteligente Não se no Hildesnet Olha o lixo Não vale a pena Olha o vídeo Fica Fica porcaria Internet Fica porcaria Internet Não se no Hildesnet Também não Não carrega vídeo Não faz cagada ensinar Essa porcaria está sendo presa Não ensine Hildesnet Obrigado.